Oi, eu vou te mostrar como fazer o ponto turco sem enrolação, então vamos direto ao ponto. Então, olha só, eu vou usar uma meada inteira, eu não tirei nenhum fio dessa meada aqui. Se você já viu algum vídeo meu, me viu falando sobre um fio só na agulha, então é como se fosse isso, tá? Eu vou usar um fio só na agulha, no caso, o fio da meada, que tem seis fios nela. Então, eu vou deixar uma perninha assim menor, eu estou usando uma agulha que eu esqueci o tamanho, desculpa aí, mas se não me engano é doze, não consigo lembrar, realmente. E aí é uma agulha meio grandinha assim, de bordado, é só grande o suficiente pra poder passar o fio da meada aqui, no buraquinho da agulha. Mas se você não tiver, não tem problema, tá? Faz com outra que caiba esse tanto de fio, a não ser que você não tenha, então você tira uns dois fios da meada e passa dentro da agulha assim. Então, olha só, eu vou deixar uma perna curta e aqui a outra perna vai ficar bem comprida, porque eu quis deixar o fio bem longo assim mesmo. Então, no finalzinho eu fiz um nó. Isso é um nó simples, tá? Não precisa fazer muita coisa, não. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer a linha de trás pra frente, do avesso pro lado direito. Vou pegar aqui. E vou puxar até o final. Como eu tô sem o meu suporte, vai ficar um pouco difícil assim de fazer. Então, eu puxei aqui a linha até o final. Agora, isso aqui vai virar o cabelinho. Então, se você for fazer um cabelo de uma menina, um cabelo de boneca, então é esse ponto aqui que você vai usar pra fazer aquele bordado 3D. Então, eu puxei até o final. Eu vou passar a agulha pra trás, mas eu vou colocar no buraquinho do lado. E agora eu não vou puxar a linha até o final. Olha só, se eu estivesse com o meu suporte de bordado, ia ser bem melhor de demonstrar, né? Mas é isso aqui. Eu vou deixar passar um pouquinho, porque depois eu posso ajustar. Eu venho aqui e corto um pouco. Então, eu vou deixar passando assim. Pronto. E aqui foi bom, porque eu já fiquei com os cabelinhos prontos, né? Agora, pra prender esse ponto, eu vou fazer como se fosse um ponto atrás. Esse aqui é meio que o ponto haste. É bem parecido com o ponto haste, né? Puxado assim, olha só. Então, deixa eu segurar aqui. Fazendo aqui, olha só. Pela lateral. Trago pra frente. E eu seguro essa parte aqui. Puxo até o final, sem puxar com muita força. E eu passo por cima desse ponto. Isso aqui é pra prender o cabelinho. Então, ele vai ficar assim. Mas, como aqui no cabelinho, não é bom que fique com o ponto pra cá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmanchar. Só essa parte aqui, tá? E em vez de segurar isso aqui pra cima, eu vou segurar pra baixo. Então, eu vou puxar. E vai ficar assim. Então, aquele ponto não vai aparecer. Porque ele vai ficar pra cá. Agora, eu vou fazer novamente. E eu vou vir com a linha aqui pro lado. E repito o processo. Puxo até o final. Aí, agora, eu vou segurar pra cá, né? Vou trazer a linha pra cá. E eu tento deixar... E eu tento deixar do mesmo tamanho que esse outro aqui. Então, eu posso até fazer assim, olha só. Prontinho. Assim, ficou do mesmo tamanho. E agora, eu vou passar... Pelo meio desse ponto anterior. Vou puxar até o final. E vou trazer pra cá. Passando na lateral desse ponto, né? Do último ponto que eu fiz. Vou puxar pra prender. Pronto. Vai ficar assim. E agora, eu vou continuar fazendo. E vou preencher essa partezinha aqui. E essa parte aqui. Então, eu vou fazer tanto aqui. Como também vou fazer alguns aqui dentro. Nessa parte aqui do cabelinho dele. Uma parte aqui. E agora, eu vou fazer. E essa parte aqui. Ótima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Então, olha só, já fiz aqui um pouquinho de cabelo, eu poderia terminar aqui, mas eu não vou, pra não perder tempo e o vídeo não ficar longo porque a intenção é que o vídeo fique curto e que eu explique rápido, mas se você quiser preencher mais, quanto mais, melhor, eu acho que fica mais bonito aqui. Então aqui eu acho que já tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho aqui, nesses pontos, aquele nó de acabamento mesmo, tá? Vou dar outro aqui só pra garantir mesmo que vai ficar bem preso. Pronto, e aqui eu vou cortar a linha e agora que a mágica vem, né? Agora sim, esse aqui vai virar um cabelinho. Então, olha só. Ficou um um pouquinho maior, né? Outros aqui menores, mas não tem problema. Então eu vou cortar aqui no meio, de todos eles, né? Então tá assim, eu vou cortar aqui no meio, pronto. Ficou assim. E depois eu vou assanhar, se quiser você pode passar um pente fino aqui, ou então pode assanhar assim com a agulha mesmo. Mas se você quiser que fique bem marcadinho pra cá, pra cima, você pode passar o ferro aqui se sua linha for de algodão. No caso, eu tô usando aqui essa linha, que é bem famosa, né? A Maximiline da Círculo, então ela é de algodão, 100% algodão, então ela aguenta o ferro. Eu vou só cortar pra poder ficar do tamanho certo. Pronto, e ele fica assim. Olha só como o cavalinho ficou estiloso, né? Então depois é só dar uma amassadinha aqui. Dá até pra cortar mais também, eu acho que tá meio comprido, né? Então, vou cortar só mais um pouquinho. Que nosso cavalinho chitãozinho e chororó, né? Então esse tutorial é bem rapidinho, espero que você tenha gostado. E se você gostou desse risco, e também dos meus outros riscos, você pode conferir o meu plano de riscos aqui no link da descrição. Então eu espero que você tenha gostado do tutorial, eu te vejo no próximo, e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Te espero no próximo vídeo, até mais!